Em meio à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o diretor técnico da Emater traça um panorama da situação do setor agropecuário. Desde o início da calamidade que o estado do Rio Grande do Sul passa, a Emater RS Ascar, como entidade prestadora de serviços de natureza social rural, tem dispensado energia com suas equipes de trabalho a auxiliar os municípios severamente afetados pela calamidade, especialmente junto com os comitês de calamidade instalados pelos municípios e pelo governo do estado, a atender aquilo que é mais premente nas comunidades rurais, que foi o cuidado à vida, a localizar pessoas, a localizar comunidades inacessíveis, a permitir e contribuir com que a entrada de alimentos, a entrada de insumos para o trato animal e o escoamento da produção fosse o mais célebre possível e que os alimentos pudessem chegar de forma muito rápida aos centros de consumo, à população urbana. Também tem atuado junto com os municípios, numa primeira fase, a elaboração de laudos circunstanciados, que são laudos que servem para os municípios, para as prefeituras instruírem os seus pedidos de calamidade junto aos órgãos competentes e, nesse momento, as equipes municipais de todo o estado estão trabalhando num levantamento detalhado daquilo que a agricultura, a pecuária, a infraestrutura das propriedades rurais, a logística de produção, de comercialização foram afetadas com essa calamidade. E com relação à safra de verão, o estado do Rio Grande do Sul encaminhava para a parte final da colheita da safra de verão, no início da calamidade. Na última quinta-feira, a publicação do informativo conjuntural da Emater, que é um documento disponibilizado no site da Emater, ele traz uma informação importante, principalmente com relação à soja, que é a maior área cultivada. O Rio Grande do Sul cultivou na safra 2023-2024 6,68 milhões de hectares. E na última análise feita pela Emater, se verifica que 85% da lavoura de soja está colhida. Houve um avanço de 7 pontos percentuais, ainda que, no período da calamidade, parte dos municípios produtores de soja e parte dos agricultores, ainda que o grão em condições não favoráveis, principalmente a condição de umidade, optaram por colher e conseguiram colher, então, uma fração de 7% avançada, principalmente na última semana. E com relação ao milho, o milho, 88% da safra está colhida, de um total de 812 mil hectares cultivados no Rio Grande do Sul, refiro ao milho, o grão, e com relação ao milho silage, que é um alimento bastante importante para o trato animal, principalmente para a atividade de bovinos de leite, 95% da área do milho já está colhida do milho silage. Isso é uma informação também bastante importante, porque é um dado que remete a que os agricultores conseguiram colher a silagem e ter alimento estocado para o inverno. E outro alimento bastante importante na mesa do consumidor e que o Rio Grande do Sul está em cultivo é o feijão, feijão segunda safra, são quase 20 mil hectares cultivados na segunda safra, e essa é a parte da lavoura de verão que está em maior atraso. Foi possível colher, nesse período, 40% da área cultivada, então, resta ainda uma fração importante do feijão segunda safra ser colhido e que é um grão que vem sofrendo e vai sofrer bastante avalias e bastante perda da qualidade em razão das chuvas, em razão da umidade excessiva. Já em relação à olericultura e à fruticultura, que são dois setores bastante importantes e que produzem alimentos que chegam de forma rápida à mesa do consumidor, principalmente à olericultura, o Estado do Rio Grande do Sul possui cerca de 46 mil unidades produtoras de olerícolas e abrange uma área de mais de 71 mil hectares da olericultura e se estima que cerca de 5,6 bilhões por ano esse setor gera para a economia do Estado. Na olericultura foi um setor bastante afetado, principalmente no setor de folhosas, que são culturas mais sensíveis e requer algumas semanas para que esse estágio de normalidade seja retomado. De certa forma, algumas regiões ainda preservam boa parte da produção, ainda que prejudicada, mas possível de alcançar ao mercado consumidor, mas principalmente a região dos vales, que é muito produtora de hortaliças, ela foi severamente afetada com infraestruturas de irrigação, de estufas, com carregamento de solo, de camada arável bastante impactado e certamente esses produtores terão uma sequência de dias importantes e meses importantes para retomar um estágio de normalidade da produção. Já na fruticultura, que também é outro setor extremamente importante, o Estado do Rio Grande do Sul possui mais de 47 mil unidades produtoras de frutíferas em 133 mil hectares e um setor que se estima que gera cerca de 7,5 bilhões anuais para a economia. Isso é um dado bastante importante, tanto no volume de recursos que gera, mas principalmente na produção de alimentos. Nesse momento, o setor da fruticultura que foi mais atingido está sendo avaliado no setor de cítrus, que está em fase de produção, com registros de quedas de frutos, com registros de impacto sobre a cítricultura, que nos próximos dias, com o levantamento da Imater, tanto a olericultura quanto a fruticultura, serão divulgados os dados mais detalhados do quanto de impacto e quanto de prejuízos esses dois setores sofreram.